Terço da Cura, Libertação e Salvação da Humanidade Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Jesus, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Senhor, que tua eterna compaixão traga-nos de volta a paz e a chance da reconciliação e salvação. Que o Senhor cure, liberte e salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor salve. Que o Senhor cure, liberte e salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor liberte e salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor liberte e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor liberte e salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor liberte e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor salve. Segunda dezena Senhor, que o Senhor salve, que o Senhor salve, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor salve, que o Senhor cure, liberte e salve todas as almas dos pecadores. Que o Senhor salve, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor salve, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Quarta dezena. Que o Senhor liberte, que o Senhor liberte todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor salve, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor salve, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor cure, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor cure, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor cure, que o Senhor cure, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor cure, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor cure, que o Senhor cure, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor cure, que o Senhor cure, que o Senhor cure, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, 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 que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor cure, que o Senhor cure, que o Senhor cure, que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, 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 que o Senhor salve todas as almas dos pecadores e lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, 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 que o Senhor liberte, que o Senhor salve, que o Senhor cure, liberte e salve todas as almas dos pecadores. Ele lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor salve. Que o Senhor cure, liberte e salve todas as almas dos pecadores. Ele lhes conceda a paz eternamente. Que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor salve. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, salve. Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 Amém.